A chuva intensa que ocorreu nesta madrugada na região metropolitana deixou 14 pessoas de duas famílias desalojadas em Novo Hamburgo. Uma casa desabou, mas ninguém ficou ferido. Em Campo Bom, o volume da precipitação chegou a 70 milímetros em apenas 3 horas. Será que ainda chove aqui no estado? Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira. O tempo melhora a partir de amanhã no Rio Grande do Sul. Apenas nas cidades próximas à Santa Catarina, na região metropolitana e no litoral norte, ainda há possibilidade de pancadas de chuva. E a nebulosidade segue predominando. Com a despedida da instabilidade, o clima de verão está de volta. Os termômetros sobem, alcançando os 31 graus na fronteira oeste. Na capital, a previsão é de sol e chuva, faz 20 graus pela manhã. O dia vai ser nublado em Pelotas, no litoral sul. A máxima chega aos 31 graus. Em Erechim, no norte do estado, ainda há risco de forte instabilidade. Os termômetros marcam 24 graus. Céu fechado, com pequena possibilidade de chuva na região central. Máxima de 29 em Cachoeira do Sul. E na fronteira oeste, o tempo fica mais aberto. A máxima atinge os 30 graus em Uruguaiana. No litoral gaúcho, a falta de educação de alguns veranistas é compensada pela dedicação dos profissionais que trabalham no mais importante centro de biologia marinha do estado. Essa tartaruga chegou a pouco. Provavelmente comeu o lixo que algum banhista jogou no mar. E esse é o gordo, o leão marinho que há 10 anos vive aqui, um espaço pequeno para os seus 360 quilos. O animal foi encontrado na beira da praia e acabou se tornando um hóspede permanente do Seclimar. Vítimas da interferência humana, eles estão no centro de reabilitação da instituição. A gente não deve interferir na rotina de vida desses animais, apenas quando eles sofreram alguma ação causada pelo ser humano. E isso tem que ser detectado e avaliado por pessoas da área, técnicos, biólogos e veterinários que trabalham com animais marinhos. O Seclimar recebe, em média, um animal por dia. Um deles é esse pinguim, que está em tratamento e em breve deve retomar sua jornada marítima. Mas o que fazer quando se encontra um animal na praia com jeito de que precisa de ajuda? Se a gente encontra um animal na orla, que é muito comum no nosso litoral, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar para um setor especializado, um setor de reabilitação ou alguém que faz resgate, como o Comando Ambiental da Brigada Militar, que vai saber como proceder, que tipo de espécie é, qual é o hábito dele. Cada animal tem um tratamento diferenciado. Se encalhar um golfinho, eu tenho que proceder de uma forma, se aparecer uma tartaruga de outra, um lobo marinho, um leão, ele pode estar apenas descansando e vai voltar sozinho. E isso é muito difícil para as pessoas entenderem e respeitarem. Além do trabalho com os animais, o Seclimar ligado à URGS também forma biólogos marinhos em parceria com a UERGS, O curso tem nove semestres e quem consegue uma das 40 vagas valoriza o próprio esforço. A nossa área é enorme, é um dos maiores litorais, pensando em globais até mesmo, e a gente tem uma diversidade de organismos aqui impressionante. A gente tem organismos que vêm desde o Ártico, da Antártica, nas nossas regiões, aqui no Rio Grande do Sul, para nós, então, é o ponto-chave de encontro de todos esses organismos. Eu estou aqui no segundo semestre e aqui na coleção eu aprendi muita coisa que, com certeza, eu aprenderia só mais adiante, né? É muito bom. Aqui a gente é muito incentivado também, aqui no setor da coleção, eu aprendi muito até por ser um aluno mais novo do que o pessoal, então, a gente tem a possibilidade de compartilhar, assim, o estudo das pessoas que estão mais no decorrer do curso e eu que estou começando, então, aprendo muito com o pessoal mais velho. E quem está curtindo o fim da temporada de verão no litoral norte, tem em Capão da Canoa a opção de consumir alimentos fresquinhos vindos direto do campo. A feira Prove Capão Permanente tem mais de 60 bancas e proporciona que pequenos agricultores da região comercializem produtos de qualidade a preços acessíveis. Todos os sábados, Maria Regina e os filhos saem do município de Maquiné, onde moram, e levam os produtos de sua lavoura para vender na feira em Capão da Canoa. Pelo menos agora a gente tem onde vender o produto, porque senão a gente tinha, produzia, mas era pouca venda, assim a gente tem um ponto de venda. Todo final de semana que eu vim aqui para Capão da Canoa, eu frequento aqui a feira, e em especial essa banca, em função do atendimento e a qualidade dos produtos, que eu sei que é a própria família que planta, colhe e vem aqui diretamente ao consumidor para vender. A maioria dos vendedores é de pequenas localidades vizinhas, economicamente dependentes da agricultura familiar. Telmo comercializa tudo o que produz no município de Itati. Alho, abóbora, feijão, milho, açúcar mascavo, mel e até própolis. Seu Telmo, é bastante coisa que o senhor vende aqui na feira? É bastante. A gente tem mais de 60 variedades de fruta. A gente tem fruta o ano todo. A prefeitura de Capão da Canoa cede o espaço, e os veranistas não dispensam aquele ritual antigo de escolher e comprar com calma produtos que vão colocar na mesa. Acho legal isso aí, uma iniciativa ótima da prefeitura. O que a senhora mais gosta de comprar? Ah, de tudo, porque banana, abacaxi, de tudo, eu gosto de tudo. É, bom, assim, tem tudo pertinho aqui, faz a compra e os preços também são bem acessíveis. Todos os sábados a gente vende canoas e dá uma chegadinha aqui. Porque, olha, porque os produtos são naturais, né? Os produtos são de qualidade e que eu acho que são direto da roça, né? A feira deve ganhar uma cobertura metálica e expandir sua área de comercialização. Algumas exigências, a gente passa a prefeitura, uma delas é a conquista aqui da cobertura geral que vai ter, né? A princípio, até no primeiro semestre, mês de 2014, a gente quer fazer uma cobertura geral para ser melhor para eles, para poder atender o pessoal melhor. A gente pretende aumentar, sim, né? Até porque daí nós não temos mais a dependência dos estandes, né? Então a gente pode colocar bem mais gente separado, porque hoje a gente tem um número limitado de estandes. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. E o Jornal da TVE amanhã, às 7h30 da noite. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.